Em noite da Consuada Vossa mesa vou encher Se não forem mais de dois a comer No Jumbo é que é Natal Consuada com felicidade Zoro e pérdice de imersão Acompança é de verdade No Jumbo a Consuada é mais feliz De terça à sexta, bacalhau da Noruega A 6,88€ No Jumbo e nas lojas Pão de Açúcar